Música Rapaz, rapaz, botaram fogo no... Vai fogo aí, gente, rapaz, primeira mão aí, ó Fogo aqui no comércio aqui, ó O monumento aqui, ó, vai fogo aí Vai fogo aqui, todo mundo correndo aqui, ó Cadê a brigada de incêndio da marinha? E agora? É pra isso aí, velho Ficou embora aí, ó Um dos símbolos de salvador aí, ó Acabou aí, ó Rapaz, cadê o ponteiro, rapaz? Meu Deus do céu, que chamada Conversa aqui, ó Rapaz aí, velho Cadê a brigada de incêndio da marinha?